Olá, gente, beleza? Eu sou o Rodrigo Maelara, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. E se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, ativa as notificações, que aí você recebe todos os meus vídeos. O que que tá acontecendo? O que que é isso? Hã? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Primeiro perfil de Christopher que some do nada, gente. O que que tá acontecendo? Hackeou? Foi bloqueado? O que que aconteceu? Não quer mais? O que que foi? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Segundo, vocês já devem ter visto aí que a Anaí se envolveu numa treta boa. Não, que a gente gosta de... Não! Não é que a gente gosta de fofoca, de ficar... Não, a gente não é gostar de treta, a gente vai ficar fomentando treta. Não, a gente não quer isso não, eu, hein? Mano, não tamo fazendo nada. A Anaí participou no último dia 13 do La Mar Draga, que é um concurso de dragão. Não, de drag queen. Tipo um RuPaul Dragos Race lá do México. Só que não tomou. Claro, né, desde que anunciaram ali a participação da Anaí, os fãs ficam eufóricos. A Anaí mal entra, o microfone já não funciona. Ah sim, eu adoro arte drag, eu gosto muito real, assim, de programas que são voltados pra esse público e tudo mais, né? Mas convenhamos que a parte da produção ali deixou a desejar em muitos aspectos. Mas enfim, os fãs perceberam que rolou ali umas trocas de farpa entre a Anaí e Roma e Roma Gaga, que tava lá. Não, é Maca Cariedo, que foi a apresentadora lá. E a Anaí foi a juíza de honra da grande final que aconteceu na última terça-feira, dia 13 de dezembro, na Arena Ciudad de México. Porém, a tensão entre as famosas começou desde que foi anunciada sua participação no evento drag do ano no México. Bem, que rola que no passado a Roma Gaga mexicana fez uns comentários sobre a Anaí no Twitter. Terra sem lei, né, Twitter? O povo vai? Eu sei muito bem. O povo adora meter o pau nos outros lá no Twitter. Sei muito bem. Lugarzinho tóxico. Tava meio que tudo rolando bem ali, até que aconteceu um negócio. Essa Maca Carida acabou omitindo uma das críticas da Anaí. Porque a Anaí tava lá como convidada especial, juiz especial, pra poder falar, pra poder julgar as participantes, né? Era final, tinha que escolher quem ia ganhar e tudo mais. E ela simplesmente ignorou a Anaí. Só que depois ela vem e ela... Ai, Anaí, perdão. Perdão, não vi que você veio. Aí a Anaí já me dá uma resposta. Ai, perdonem-me, não! Anaí, vem, Jiden. Perdona-me, perdona-me, perdona-me. Maca, já sei que te caigo meio gorda, mas não abusa. Não digas isso! Não digas isso! Eu te quero muito. Isso não é mais no Twitter. Deixam-me para o Twitter aqui, não. Nunca, nunca. Eu te amo. Mas vem a gente cuidar a tua crítica. Eu sei que vocês gostam de mim meio gorda, mas não abusem. Ah, pá! Disse a cantora entre sorrisos e elogios do público após a apresentadora se retirar com a participante, fazendo com que o motivo pelo qual ela foi convidada pra criticar fosse esquecido. Embora em menos de um minuto o Maca tenha retomado e até respondido não diga isso, eu te amo muito. Pra Anaí, as coisas, cara, já estavam claras. Deixa isso pro Twitter, não aqui. Tá com pau, não morrer! A Anaí tava se referindo a o quê? A uma série de tweets que essa moça, a Roma Gaga, tinha já soltado lá pra 2010, metendo pau na Anaí. Tá achando que a Anaí tava lá sem saber das coisas? Sabia! Foi aí que começou a reacender a polêmica com o momento constrangedor que protagonizaram no final do La Más Draga. Eu amei! A maior parte desses tweets ali rolaram em vários anos, tá? Meio que começa em 2010 ali, aí tem 2012, até 2012, enfim. Mas a maior parte se concentrava aí em 2010, onde essa Maca, ela falava muito sobre a magreza da Anaí e sobre o suposto vício de que a Anaí gostava ou forçava vômitos. Ah, toda aquela história da anorexia da Anaí. E falando também do seu jeito feio de cantar. Tal como em 2015, quando Maca fez um comentário referindo-se a Manuel Velasco Coelho e a prática de vômitos. O que que a própria Anaí falou abertamente? Essa mulher é obcecada pela Anaí, cara! As constantes zombarias da apresentadora sobre a ex-RBD por seus problemas de anorexia quando jovem é o assunto ao qual a Anaí se referiu durante o encontro ao vivo que tiveram na Arena Ciudad de México. Algo pelo qual cada vez mais os fãs estão cancelando essa mulher, a Roma Gaga Cariedo, no Twitter. O que aconteceu no final? Essa Maca foi lá e apagou todos os tweets que ela tinha feito, que tinha citado a Anaí, né? Mas filha, aí já era, porque... Tá, excluí. Todo mundo já tem ela, todo mundo já leu, todo mundo já jogou a merda no ventilador, e aí? No programa Viva Elitismo, os apresentadores falaram sobre a situação e disseram sobre esses tweets, pois são muito agressivos. Disseram que por mais que ela tire, os fãs têm tudo, incluindo o Brasil, claro, né? Isso fica pra sempre. E que também acontece muito nas redes sociais que você posta alguma coisa que você não tem coragem de dizer pessoalmente. Então não faz isso. Posso dizer? Que saudade que eu tava dessa Anaí aí. A gente fala muito, né, sobre a Anaí ter mudado o jeito dela, né? Tipo, ah, hoje em dia ela é muito calminha, não sei o que. Antigamente a Anaí era barraqueira, a gente tá ligado que a Anaí era barraqueira. E o que a gente gostava, não é que a gente gosta de barraca, não é que a gente gosta de uma fofoca, mas a gente adorava esse jeito dela. E quando a gente vê a Anaí respondendo desse jeito, dando uma patada, você vê que aquela leoa tá ali dentro, prontinha pra tacar. Mas enfim, né, ela toda lá recatada do lar, fingindo que nada tá acontecendo, mas dando umas também. Tipo, aquele negócio, morde e assopra, né? Mas cara, posso falar, a Anaí representou e deu uma aquecidinha no coração de ver essa mulher de volta. Enfim, eu não sei se essa marca se arrependeu ou não, faz bastante tempo, né? Convenhamos, a gente realmente fala muita merda durante muito tempo. Eu não. Vocês. A gente se arrepende, a gente amadurece, a gente depois cresce. Eu cresci agora, sou mulher, eu tenho que encarar com muita fé. Sou mulher, sou menina, eu cortei com a Trabontina. A gente passa por situações que a gente acaba se arrependendo, a gente acaba crescendo ali e enxergando com o outro olhar. Talvez, quiçá, esperemos que essa marca mudasse, tenha mudado isso, né? Tenha, tipo, pensado diferente hoje em dia. Se bem, né, que tem uma situação ali onde também uma pessoa no Twitter falou, ah, você devia pedir desculpa pelos seus tweets da Anaí e tal. Ela falou, se eu tivesse falado alguma coisa... Então, não sei muito se ela se arrependeu ou não, cara. Mas, enfim, o bagulho foi legal. Mas, enfim, vamos agradecer, porque isso aí gerou uma repercussão, né, pro programa. E, né, vai ter o que vai ter. Vai ser igual a Flávia da GK no ano que vem. Vai ter um monte de patrocinador. Que bom, né? Porque, como eu falei, a produção deixou um pouco a desejar. A Anaí não só foi lá e entregou. Teve partes que a Anaí recebeu homenagens, né, das drags e tal. Cantaram suas músicas. Mas, claro, o que mais chamou a atenção foi essa treta. E se você tava perdido, agora você entendeu o que tava rolando. É isso. Na próxima treta, a gente tá aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.